O que é o Itaquerão? Veja, o Ministério Público tem ações embargando o início das obras. São Paulo decidiu mudar o endereço da Copa do Mundo, na medida em que não cumpriu os requisitos no estádio do Morumbi, que era o estádio indicado originalmente. Não foi ofertada as garantias à FIFA e acabou mudando o endereço da Copa do Mundo para um estádio que será construído do Corinthians, em Itaquera. O prefeito da cidade, Gilberto Kassab, e o governador, Geraldo Alckmin, que são as autoridades responsáveis pelo estádio na cidade de São Paulo, os dois juntos informaram a Presidenta da República que desenvolveram um modelo econômico que viabiliza um estádio de 65 mil lugares em Itaquera. Nós confiamos na palavra do prefeito, na palavra do governador e aguardamos as garantias para que a FIFA, que já aprovou o projeto técnico, possa sacramentar que o estádio de São Paulo será em Itaquera. Ali você tem dutos da Petrobras que passam, a Transpetro já fez um estudo técnico, ali vai ter que haver uma intervenção da Transpetro, que vai durar 120 dias, a contar do início da obra e já tem um custo definido que foi informado às autoridades locais. Então, estádio é um assunto dos acordos com a FIFA da cidade e do Estado. Parece que o senhor está olhando isso com certeza de ceticismo. O ministro tem embargos legais interpostos pelo Ministério Público, inclusive sobre o terreno que não pertenceria de fato, e foi dado à Constituição Odebrecht como se ela tivesse adquirido o terreno. Vai ser aprovada na Câmara Municipal da cidade de São Paulo uma lei que vai estruturar e superar as dificuldades legais oferecidas à Constituição do Estado naquele local. Então, quer dizer, somente depois de cumprido esses rituais é que será possível dar início à obra. Primeiro, rituais legais, retirar os embargos e ainda as obras de retirada dos dutos da Petrobras. Teles, eu confio na palavra do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do governador-geral do Alckmin, de que vão equacionar o estádio em Itaquera, até para que São Paulo possa disputar a abertura do Mundial da FIFA. Mietri, bem.